Oi, gente! Começando mais um vídeo e o vídeo de hoje já tá muito, muito legal porque eu vou passar pra vocês 4 receitas de frango. Pra você que tá enjoado de comer o frango, porque enjoa, né, gente? Comer o franguinho assim, todos os dias, chega uma hora que você não aguenta mais olhar pra cara dele. Mas antes de passar a receitinha, se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui, seja muito, muito bem-vindo. Ó, já se inscreve, já aproveita pra ver todas as playlists que tem aqui porque tem playlist de diário da dieta, tem doces fit, marmita fitness, tem receitas. É pra ajudar você a ter uma vida saudável, assim, mais leve, sem neura. E aproveita pra me acompanhar lá no Instagram, que é dricacomk.olive com dois L's. Agora eu quero falar pra vocês quais são as opções de frango que vai ter no vídeo de hoje. Olha que delícia! Esse frango Naya Fryer, fricassê de frango também vai ter. E olha só, essa torta de frango, deliciosa! Esse frango recheado, low carb, viu, gente? Bom, então agora que eu já falei tudo que vai ter aqui no canal hoje, bora conferir o passo a passo. Então eu vou usar, gente, três filés de frango. Você pode fazer com mais filés. Eu vou usar o queijo cottage. Pra sua receita ficar mais barata, você pode fazer a cottage caseira. E eu já ensinei no canal como que faz. Eu vou usar o tomatinho cereja. Se você quiser usar o tomate comum, você pode usar. Eu vou usar algumas folhinhas de alecrim. E de temperinhos, eu vou usar curry, vou usar safrão, páprica picante, pimenta preta, sal rosa e orégano, que é tudo a gosto. Bom, então agora eu vou temperar o frango. E eu vou usar todos os temperinhos que eu falei, menos orégano. Bom, agora que eu já temperei o frango, eu vou colocar a cottage. Mais ou menos uma colher de sopa. Bom, agora com outra colher, eu vou espalhar. Porque se eu quiser colocar mais um pouquinho de cottage, eu não vou usar essa colher que eu tô misturando. Eu vou usar essa daqui. Mas eu acho que uma colher já tá... Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. A quantidade, gente, é a gosto. É de cada um. Eu quero deixar ele bem recheadinho. Então eu vou colocar mais um pouquinho, onde eu acho que dá pra ficar mais recheado. Bom, agora eu vou colocar o tomatinho cereja e eu vou cortar ele aqui na metade. Bom, agora eu vou jogar orégano aqui por cima. Agora eu vou colocar uma folhinha do alecrim. Pra deixar aquele aroma assim do alecrim maravilhoso. Agora eu vou fechar com todo, cuidado, porque eu exagerei no recheio. Quis deixar ele com bastante recheio. Então agora é só fazer aqui, ó, com cuidado. E aí eu vou colocar um palitinho pra grudar. Bom, já organizei tudo aqui, já coloquei os palitinhos em tudo. E agora é só levar na airfryer. Gente, eu vou fazer na airfryer a 180 graus por 25 minutos. Ou então até ficar douradinho. Se 25 minutos não tá um douradinho que eu quero, eu vou deixar mais um pouquinho até ele ficar no douradinho assim que eu gosto. Seguinte, eu preparei três, né? Então um eu vou fazer agora. Esses dois eu vou colocar na geladeira e vou fazer. Esse eu vou almoçar agora, já vou fazer agora. Esse daqui eu vou jantar e vou colocar na airfryer na hora que eu jantar. Esse eu vou almoçar amanhã e vou colocar na airfryer na hora de almoçar. Se eu quisesse colocar os três juntos na airfryer hoje, tudo de uma vez, pra já deixar pronto, posso fazer isso? Sim, você já pode fazer isso. Você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Bom, gente, já coloquei o frango aqui na airfryer. Vou deixar na temperatura 180. Vou deixar uns 25 minutos. Prontinho! Já tá bem douradinho, ó. Do jeitinho que eu gosto. Bom, então pra fazer a receitinha, eu vou usar aqui. Tem 500 gramas de frango desfiado. Aqui tem 200 gramas de queijo mussarela light. Eu vou usar requeijão sem lactose, de 3 a 4 colheres de sopa. Eu vou usar também o creme de leite sem lactose, também de 3 a 4 colheres de sopa do creme de leite. Tem uma cebola picada, 3 dentes de alho, sal rosa a gosto, ou então o sal que você tem na sua casa, o sal do seu dia a dia. E de temperinho, gente, eu vou usar a pimenta do reino. Vou usar também uma lata de milho e o óleo de coco pra dourar a cebola, o alho. Mas aí você usa, assim, o seu óleo, assim, no seu dia a dia, o óleo que você tem na sua casa. Então aqui o meu frango, ele já tá desfiado. Eu vou temperar o franguinho agora. Bom, gente, então a primeira coisa que eu vou fazer é refogar a cebola e o alho aqui no óleo de coco. Bom, agora, gente, eu vou acrescentar o frango, que já tá desfiado, pra deixar, sabe, aquele gostinho, né, gostoso do alho com a cebola. Vou deixar dar uma refogadinha aqui. Nossa, esse cheirinho de alho com cebola é muito bom. Bom, gente, agora eu vou acrescentar o milho e os temperinhos. Eu acho que uma páprica doce vai cair bem aqui, né? E vocês usam os temperinhos que vocês amam, que vocês têm aí na casa de vocês. E depois vem me contar o temperinho que você usou, porque, gente, temperinho dá vida, né? Ah, além de cor, vida, tá mais gostoso. Bom, e eu vou acrescentar também, gente, o creme de leite agora. Quatro colheres. Vou mexer, vou sentir como é que tá meu frango, sabe? Se ele tá cremosinho. Aí eu vejo se eu coloco mais, ou se eu paro. Aí é um jeitinho, assim, que cada um prefere. Eu vou mexer aqui, aí eu vejo se eu prefiro colocar mais ou se eu vou deixar. É, eu prefiro fazer assim, do que virei falar, uma caixa inteira. Porque, às vezes, não sei, acho que isso é coisa muito individual, né? Então, eu sou a favor de colocar aos pouquinhos. E aí você vai aumentando de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você gosta. Bom, eu quero deixar o meu frango mais cremosinho. Então, eu vou usar, eu tô achando que eu vou usar a caixinha inteira do creme de leite. Ai, deu. Deu um ponto, assim, bem cremoso, gente. Eu usei praticamente a caixinha inteira do creme de leite. Praticamente, não cheguei a usar tudo, mas deu uma cremosidade, assim, bem gostosa aqui. Vem bem de pertinho. Ó, vocês conseguem ver? Tá bem, bem cremosinho, assim. Bom, e agora eu vou deixar refogar só por alguns minutinhos. E aí já vou se ligar o fogo e fogo baixo. Bom, gente, já tirei o frango do fogo. Então, agora eu vou acrescentar aqui no refratário. Vou colocar ele todo aqui. Bom, agora eu vou acrescentar o requeijão, gente. E aqui o requeijão é aquela mesma coisa, sabe? Eu falei três, né? Quatro colheres de sopa. Mas aí você vai sentindo a quantidade. Se você quer mais, se você quer menos. Bom, agora, gente, eu vou acrescentar a mussarela light. Aqui tem 200 gramas de mussarela. Bom, não cheguei a usar tudo. E, gente, aqui também é individual. Tem gente que gosta de colocar um montão. Tem gente que é menos. Ah, cada um que seu jeitinho tá. Não tem certo e errado, não. Agora, gente, bora pro forno. O tempo do forno é o tempo do queijo, gente, derreter. Queijo derreteu, tá pronto e bora comer. Fazer o recheio. 494 gramas de filé de peito de frango. Uma cenoura cortada em cubos. Eu vou usar um brócoli inteiro. Uma cebola picadinha. Um tomate picado. Uma lata de milho. Três colheres de sopa de requeijão sem lactose. Salsinha picada a gosto. E cinco dentes de alho. Primeiro eu vou fazer uma salmoura no frango. A salmoura, gente, ela serve pra tirar aquele cheiro ruim que fica no frango. Então, aquele gosto estranho. E pra fazer a salmoura, eu jogo aqui no frango a água fervendo. Eu também vou jogar um pouco de vinagre. E o sal. E agora eu vou deixar essa mistura por uma hora. Já passou uma hora. E agora eu vou cozinhar o frango na panela de pressão. Junto com a cenoura. Com brócolis. E com alho. E eu vou colocar água aqui o suficiente pra cobrir o frango. Vou cozinhar por 30 minutos. Então, quando a panela começar a chiar, que eu vou começar a contar os 30 minutos. Então, agora eu já cozinhei o frango aqui com os legumes. Só que agora eu vou voltar o frango aqui pra panela. Porque eu vou fazer o meu método de desfiar o frango. E agora eu vou sacudir bem a panela. E quando eu abrir, o frango vai estar desfiado. Eu vou dourar agora a cebola na água. E acrescentar o frango desfiado. E eu vou temperar o frango com sal rosa, pimenta, curry e açafrão. Eu também vou colocar o tomate. E vou deixar no fogo por uns 5 minutinhos pra tudo pegar o gostinho no frango. E depois, desligar o fogo. E por cima, vou jogar a salsinha. E o legume que eu cozinhei junto com o frango. Eu vou jogar um pouquinho do sal rosa nele. Agora que eu já preparei o recheio, eu vou fazer a massa da torta. Anota aí os ingredientes. 4 ovos. 2 xícaras de leite vegetal de coco. 1 xícara de farinha de coco. 1 xícara de farinha de arroz. Sal rosa do Himalaia a gosto. E 1 colher de sopa de fermento em pó. E por último, eu vou acrescentar o fermento. Primeiro, eu vou colocar a camada da massa. Vou colocar agora o frango desfiado. Vou colocar agora o requeijão. Vou colocar a cenoura e o brócolis. O milho. E agora, a outra parte da massa. E agora eu vou levar no forno, que já está pré-aquecido, por 30 minutos. Ou então até a massa ficar bem douradinha. E agora eu vou levar no forno. E agora eu vou levar no forno. E agora eu vou levar no forno. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, escreve aqui nos comentários qual receita que você mais gostou e escreve também como são vídeos que eu já passei aqui no canal, escreve se você fez já alguma dessas receitinhas, o que você achou, deu certo, ficou gostoso, escreve aqui nos comentários. E é isso gente, termina esse vídeo, muito, muito obrigada, beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!